E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei, então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais, tchau tchau gente E aí gente, tudo bem, tudo bem, hoje estamos aqui no Minecraft galera pra mostrar uma coisa muito da hora pra vocês, que vocês já estão vendo ali no canto, mas não é só isso não Porque eu segurei o shift e travou mano, mas não é só isso não galera, tem umas coisas muito da hora que vocês vão curtir demais Principalmente vocês que jogam PVP, mano, isso daqui não é ilegal, vocês podem usar em servidores, vocês tem ideia do que que é isso mano, é demais, vai ajudar a vocês, nossa demais Mas antes de começar o vídeo, galera, se inscreva no canal, pra vocês receberem todos os meus vídeos e também pra gente chegar na marca de 1 milhão de inscritos no canal É isso mesmo galera, 1 milhão de inscritos no canal, tá faltando pouquíssimo velho, então ajuda aí, se inscreva e também se inscreva no meu segundo canal que é o Estuque Jogando, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Então vai lá, se inscreve mano que tá massa, os dois canais, e também me siga no Twitter e Instagram que tá aí também na descrição do vídeo E já deixa o seu like no vídeo galera, peraí, ah, C eu fico agachado, nossa, se eu aperto C eu já fico agachado pra sempre Nossa velho, que legal, mas então, deixa o seu like e se no final do vídeo você não curtiu o vídeo você pode tirar o seu like, beleza? E hoje galera, a gente está com um mod que te ajuda no PVP galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, vou jogar algumas coisinhas aqui Isso, 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 terra também, água também, enderpeel, vou jogar splash potion que são os melhores pra usar Pra usar, speed, stunt health, regeneração, strange, mano, strange, sei lá como é que se fala isso aqui Mas tudo bem, isso daqui também, cara, vocês vão ver, isso daqui é demais, é massa velho Pode ter certeza, ó o bichão lá velho, o que esse maluco tá fazendo? Mas beleza, vamos fazer assim, ó, vamos tirar aqui, barra game mod 0 Então, esse mod, além de apresentar esse mini map aqui em cima, onde vocês estão vendo Onde que a gente pode apertar com um botãozinho ou pra ele abrir mais o tamanho Ou, por exemplo, é X, eu acho, eu não sei, cadê? Aqui, ó, é Z, ele aumenta o tamanho do mini map Mas se eu pegar todas essas coisas na mão, e agora vocês estão vendo aqui do ladinho As coisas que a gente tem, como flecha, flecha, por exemplo Flecha é bom, ó, vamos pegar aqui o arco, tá 100% aqui do ladinho, você pode ver E a gente pode usar de 385 pra 385 Se a gente usar uma vez aqui, vai sumir uma flechinha E de 385 foi pra 384 vezes que a gente pode usar Isso daqui é muito, muito bom, velho, sério É demais, é demais, é demais, é muito massa isso aqui, velho Agora, outra coisa que eu vou poder mostrar pra vocês Olha, a espada, ele vê a durabilidade dele em 100% E, olha só, quando eu começar a colocar isso daqui Olha dos lados aqui, galera, aqui, olha Tem a proteção deles e o tanto de uso que a gente pode usar Mano, isso daqui é massa, velho, é muito legal, velho Sério, vale muito a pena E também, por exemplo, se a gente queimar Olha só Ele vai começar a aparecer ali, ó 98%, 99% Vai começando a desgastar e vai aparecer aqui pra gente, cara O que é muito legal E travei aqui ainda Ô, droga, tá tudo bem Mas ok Se a gente colocar um... Tipo, um poder, né, um efeito Olha só, por exemplo, vamos comer aqui Olha só, lá em cima aqui Aparece os poderzinhos, né, as regenerações E o tanto de tempo que ainda vai ter, mano Olha só que massa que é isso aqui, velho Sério, isso daqui, mano É a melhor coisa do Minecraft Vocês podem usar à vontade Que isso daqui não é um... Um mod que você não possa usar no seu mundo Você pode usar no Minecraft, no Skyward, tudo Olha só, por exemplo, Strange vai aparecer aqui, ó, do lado Mano, é mágico isso aqui É muito mágico isso aqui, velho Sério, vocês têm que usar isso Vale muito a pena Ó, e por exemplo, se a gente levar dano de queda Olha ali a porcentagem que vai aparecer Ali dos nossos negocinhos de dano e tal Ó, vão cair de uma altura bem grande Tipo aqui, ó, vou cair Olha isso Olha a porcentagem Não diminuiu tanto, mas diminuiu o tanto de uso Vou mostrar novamente pra vocês aqui Vou dar uma comidazinha aqui bem gostosa Só pra ter um pouquinho de vida E vou cair novamente, olha só Mano, sério, é muito legal Claro que a gente pode ficar pulando várias vezes Que demora pra tirar isso daqui, né Mas tudo bem Outra coisa que a gente pode usar é Aqui no conto, no ESC Aqui vem Options e Better PvP Settings A gente pode tirar o Minimap Ou colocar Podemos colocar o Potion Status aqui em cima, ó Pra eles sumirem Tá vendo? Aí só vira o do Minecraft na versão normal Aqui a gente pode XP Dropping Eu não sei o que é isso daqui Eu não sei Toggle Sneak É aquele negócio do C Que eu apertei que fica pra sempre Entidade Info O que que é Entidade Info, galera? Bom, quando a gente chegar perto de algum mob Ele vai aparecer aqui o coraçãozinho Olha só, por exemplo Tá vendo? Isso daqui é mágico É muito legal É muito legal, cara Vale demais a pena, mano Demais a pena ver isso daqui, mano Sério, é muito legal, véi Olha isso Cara, muito legal Aí a gente pode tirar também, né Se a gente quiser Reset Default Pra resetar tudo Armor Status A gente pode tirar aqui de baixo Notificação A gente pode tirar Eu vou tirar Better Sprint Eu não sei o que que é Parece que é com uma tecla A gente pode usar Quick Items Use On Action Bar Eu não sei o que que é isso daqui também Eu não sei Eu realmente não sei Edit Mode Olha A gente pode editar Que massa Fence Deixa eu ver Clássico Ah, o clássico é legal Eu gosto do modo clássico O modo clássico é legal Vamos colocar o social Social Não, social não é muito legal não Vamos colocar o modo fence Confirm Custom Settings Mini Map A gente pode mudar aqui as coisinhas do Mini Map Aqui Potions A gente pode tirar o nomezinho que aparece Ou a gente pode deixar Armor Status A gente pode colocar essas coisinhas aqui Que Display Arrows a gente pode tirar Enchanted Color a gente pode colocar Blue Que são uns negócios de Enchanted Que aparece aqui se a gente encantar Highly Full Armor Não sei o que que é isso Não sei Durabilidade A gente pode deixar só a durabilidade Ou só o tanto de coisinha que pode suportar o dano Ou tudo Eu gosto desse jeito Cara, que legal Que legal Isso daqui Patreons Que é Y A gente pode deixar Edit Info Keep Entry Info Ah, olha que legal Armor Valor Valor de Armor Display Mode Cara, isso daqui é muito legal Armor Numbers Potions Effect Cara, isso daqui é É muito massa, velho Armor Status Já vim Mini Map Potion Entidade Já vim Já vim Notificação Cara, isso daqui é muito legal É muito legal Muito legal mesmo Waypoints Do mapa Normal Opa, ganhei um XP E foi pra cima Vocês viram? Ah, entendi o que que é aquilo então Deixa eu matar Um Vou pegar o XP Ah não Ó, três XP Subiu Legal, legal Vamos ver novamente aqui O que que a gente pode usar Por exemplo Ó, vamos lá aqui no Options , Controles Aqui a gente pode ver Quick Use Num pé de um, dois Que que seria isso daqui? Eu não sei Não sei Não sei o que que é aquilo ali Não sei o que que é isso Mas tudo bem É do Better PvP Quick Eat Ah, oxe R R Bom, eu tô apertando R Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que que é isso É, não sei Não entendi O Quick É, era pra funcionar isso daqui É, é Comer rápido isso daqui Bom Toggle Sniff C Gameplay normal Normal, 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 normal Ah, multiplayer Minimap Deixa eu correr aqui Ah, bom Não sei Mas o mod é esse, cara Ele ajuda pra caramba Eu vou agora Num Sky Wars Aqui do Do Hypixel mesmo Pra vocês terem ideia De como funciona isso aqui Claro que ele polui um pouco A nossa tela Ele polui Polui um pouquinho a tela De tanta coisa que aparece Mas É um negócio muito bacana Não deixa de ser Ajuda demais No PVP de vocês Vai ajudar demais Eu sei que muitos Youtubers usam já isso Né Eu sei que muito Muitos Youtubers usam Então, cara Se tu quiser usar Vai tá aí o mod na descrição Se eu acabar esquecendo Vocês Por favor Me falem aí nos comentários Eu não sei se Minimap É tipo um hack Eu não sei Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o Minimap Eu vou tirar o Minimap Porque eu realmente Opa Tem um querido Vindo pra cá Tem um querido Vindo pra cá Tem um querido Tem um querido Eu vou matar ele com isso aqui Ah, filho da mãe Tá Eu vou tirar aqui O Minimap Porque eu não sei Eu não sei realmente Se Se Cadê o Minimap, cara? Que coisa Aqui, Minimap Beleza Olha só Agora a gente vai jogar novamente Porque a gente tava testando ali Mas tudo bem O cara nos deu só duas baladas na cara Mano, e a gente morreu Mas beleza Vamos testar Vocês vão ver como é que é Talvez eu até grave um vídeo Com esse mod Mais pra frente Porque ele realmente é muito bom Ele Cara Ele aparece tudo que a gente precisa Né, véi Então é uma coisa muito essencial No nosso Minecraft, cara Pelo menos eu acho, né Ó A gente se equipa Aparece as coisinhas ali Olha Mano, cara Que legal Que legal Cara, sério Bacana Bacana Tô 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 adorando o mod Juro pra vocês, mano Juro, juro, juro Juro pra vocês, véi O mod é muito bom, véi Opa Pulei Caramba Que susto Que chute, mano Vamos continuar vindo por aqui, ó Mano Eu acho que os caras nem tão me vendo Mas tudo bem Eu odeio Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deus do céu, mano Quase morri ali, véi Eu odeio esse mapa, véi Eu odeio esse mapa Por causa do 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 Tudo bem, né, mano É tudo bem, né, mano Os caras nem entenderam o que eu falei Mas tudo bem Protection Isso daqui eu vou jogar aqui Porque os bichão já tão começando a vir Olha lá Olha lá o filho Olha lá o filho, ó Olha lá Eita porra Eita Nossa, beleza, hein Beleza, querido Eu vou te chutar Quem ganha, seu mundo lixo Mas é isso Muito obrigado, galera Agora não se esqueça Avalie o vídeo Deixe o like No comentário favorito E tchau E tchau